Fala rapaziada, fala rapaziada, 6BV para o maior vídeo de canal, Futebol Mania, eu sou João Pedro e no vídeo de hoje rapaziada, vamos falar sobre a treta aí do Paquetá e o Gabriel Verona rapaziada, que tá rolando aí na internet, então assista até o final do vídeo que vocês vão gostar bastante, tamo junto, bora lá. Fala rapaziada. Muito palmeirense aí, entre esses torcedores surgiu o Paquetá, né, que jogou muito pelo Flamengo, que já é declarado flamenguista mesmo, que joga muito no Lyon agora da França, né, tá jogando um futebol que, meu Deus, tem tudo pra ser titular da seleção brasileira com esse futebol dele. E aí, né, ele, como um bom flamenguista, foi lá e zoou o Palmeiras, né, Palmeiras não tem copinha, não tem mundial e nem supercopa, rapaziada. Aí, né, alguns minutos depois, vários torcedores atacaram o Paquetá, né, mas foi o Verón, jogador do Palmeiras, né, aquele que eu falei num vídeo anterior do canal, né, de 18 anos, que escreveu assim, O que você ganhou na base, Paquetá? Eu ganhei no profissional. É, é isso, é, o futebol tem que ser isso, tem que ser resenha mesmo, nada de levar pro pessoal, a melhor coisa é a zoeira do futebol. Parem de levar tudo pra violência aí, ó, pô, uma brincadeira sadia aí, ele zoando, pô, a melhor coisa que tem no futebol, rapaziada. E aí, né, o Paquetá como mais esperi, pá, quem disse que ele não retrucou? Claro que ele vai retrucar, tá maluco, o Paquetá? Aí ele colocou bem assim, calma, garoto, é zoeira, mas parabéns pela Copa América. Zoando o Gabriel Verón, né, que não jogou pela seleção principal ainda, né, mas, quem sabe aí o Verón e o Paquetá possam jogar junto na seleção brasileira, né, rapaziada? Tudo pode acontecer, né, futebol é meio maluco, né, ou até pintar no mesmo time, porque o Gabriel Verón é muito bom, e a qualquer momento ele pode pintar aí nos clubes da Europa aí de disputar contra o Paquetá, rapaziada. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa bastante like e se inscreva no canal e ativa o sininho. Tamo junto e até a próxima, valeu!